Chuva Sinto a cama fria, que agonia A sua ausência me tortura Falando sozinho, quero ser seu dono Te penso, despida, me abraçando Amor mental depois do sono Usa miragens, fantasia e ficção Que velho peito e traz na boca O gosto amargo da paixão Deus é divina, sua menina em suas mãos Dependente deste amor, carente desta sedução Chuva cai lá fora Sinto a cama fria, que agonia A sua ausência me tortura Falando sozinho, quero ser seu dono Te penso, despida, me abraçando Amor mental depois do sono Usa miragens, fantasia e ficção Que velho peito e traz na boca O gosto amargo da paixão Deus é divina, sua menina em suas mãos Dependente deste amor Dependente deste amor, carente desta sedução Amor mental depois do sono O amor Simba-se, sua menina em suas mãos Dependente desse amor Carente de...